Vamos lá, galerinha, continuando aí nossa atividade de ciências aí, que é um conteúdo tão gostosinho, né, gente? Voltamos, todo mundo aí, grudadinhos, hein? Então, galerinha, nós falamos sobre os animais herbívoros, que são os animais que se alimentam somente de plantas, e agora a gente vai falar sobre os animais onívoros, olha aí nosso livrinho aí. Ok, quais são os animais onívoros? Qual é a classificação dos animais onívoros? São os animais que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, tá? Os onívoros, eles se alimentam de outros animais e de plantas também, tá? Temos exemplo aí, o macaco prego, olha, é um exemplo de animal onívoro. Ele se alimenta de frutos, folhas, galhos, pequenos insetos e ovos. Vocês estão vendo aí os onívoros? Estão? Ok. E o animal carnívoro, gente? São os animais que se alimentam somente de outros animais, tá? Eles não se alimentam de plantas, eles só se alimentam de outros animais, tipo o jacaré do Pantanal. Ele é um exemplo de animal carnívoro, por quê? Porque ele se alimenta de peixes de outros animais, peixes de outros animais aquáticos, como caranguejos. Olha aí, comendo um peixinho aí. E tem uma boa pergunta aí, eu ia fazer ela, quando a gente começou a ler o onívoro, mas eu lembrei que tinha aqui embaixo. O ser humano, gente, é um carnívoro, um onívoro ou um herbívoro? Onívoro. Onívoro. Sim, gente. O ser humano, nós, seres humanos, são animais onívoros, porque eles comem plantas e se alimentam de outros animais. Né? A gente não come plantas. É um animal onívoro, o ser humano, ok? Pulando para a outra página, olha aí, uma curiosidade aí, uma informaçãozinha sobre o nosso amigo Tamanduá. A alimentação é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento dos animais, incluindo, né, nós, animais, né, todos. Por isso, a busca por alimentos é uma das principais atividades que os animais realizam. Tá? Alguns animais apresentam estruturas no próprio corpo que os auxiliam a obter alimentos. Como aí o exemplo, gente, da língua do Tamanduá. É uma língua comprida e pegajosa. E também o pescoço comprido das girafas. Tá? Oi, tia. Oi, Daniel. Os Tamanduás, eles usam a língua principalmente para ver se tem formigas ou alimento no formigueiro. Ih, é verdade. Isso aí. Aí, ó, tá bem escrito aí também, ó. Tamanduá bandeira. Esse animal insere a língua comprida e pegajosa nos formigueiros, gente. Como o Daniel falou, para capturar formigas. Que fica aí grudadas tudo na língua do Tamanduá, né, gente? E aí, olha só. Muitos animais, como a aranha de alçapão, que é esse bichinho aí embaixo, esse animal aí, apresentam também estratégias para obter os seus alimentos. Para capturar o alimento, essa aranha que está aí na foto, construir um buraco no solo, tá? E aí, com uma pequena abertura nesse buraco, escondida com folhas, solo e seda, criando uma espécie de alçapão. O que é alçapão aí, gente? É uma porta ou tampa que fecha de cima para baixo, né? Então, ele constrói aí esse... Antinha, você pode ir um pouco mais rápido com essa parte da aranha, que eu morro de medo. Ah, tá bom, meu amorzinho. Ele constrói um buraco e faz um alçapão, né? Que aí esconde, escondido com folhas, solo e seda, né? Ali, a aranha vai ficar, olha, à espera de algum inseto. Ele fica ali escondidinho, à espera de algum inseto. Que, ao passar pela armadilha, ela rapidamente sai do alçapão e aí captura, né? Sua alimentação, né? Vai se alimentar. Olha aí. Viram que interessante? A aranha. E aí a gente fala sobre... A cara de Ana Beatriz. A respiração dos animais. Tá, galerinha? Olha aí. Observe aí a fotografia abaixo, olha. O que a gente está vendo nessa figura aí? Um garoto mergulhando... Isso, um garoto aí mergulhando entre vários peixes, né, gente? Certo? E de onde aí, gente, o menino... De onde esse menino que está aí na fotografia está aumentando o gás de oxigênio para respirar? Pelo cano que tem no lado do snorke, ele conseguiu respirar. Estão vendo que ele está com aquela proteção, né? Com o cano, né? Não é isso? Eu tenho um amiguista snorke. Eu tenho um saco de um cabelo na minha cabeça. Ah, cresceu, né, Bruninha? Está maior. Está uma moça já. Oi, Maria Eduarda. Você sabia que os peixes não conseguem respirar o tempo todo debaixo d'água? Eles têm que dar um salto para poder respirar... Respirar o ar atmosférico. Para respirar de tudo. Isso, é isso aí, viu, galerinha? Como a nossa aula de ciência está boa hoje, todo mundo participando. Maria Eduarda, Daniel, Bruninha, Miguel Cardoso. Muito legal, viu? Ô, tia! Ô, tia! Hoje eu vou tomar banho. Oi, que lindo! Mesmo assim, todos os neném devem usar isso quando estiver nesse lago. É, né, cara? E de onde esses peixes que estão sendo mostrados aí, gente? Obtenham gás oxigênio para respirar. Oi, Bruninha. Hoje eu vou tomar banho de piscina. Ah, está ok. Está muito calor. Gente, vou focando a nossa aula, tá, Bruninha? Da água. Isso, ele obtém da água o oxigênio, né, gente? Que eles vão utilizar na respiração deles, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso mais aí embaixo. Olha assim, ó. Assim como as plantas, gente, os animais também respiram. Olha aí, ó. O gás oxigênio, gente, é essencial para a maioria dos seres vivos. Pois ele participa do processo de obtenção de energia que ocorre nas células, tá? Durante esse processo, a célula consome o gás oxigênio e produz o gás carbônico, que é liberado para o ambiente. Gente, isso aí lembra muito um processo que a gente acabou de falar também, não é? Vocês lembram? Qual é? Fotocínse. Fotocínse. A mesma forma que absorve aí, né, o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Viu, gente? Como vocês estão atentos... Ah, acabamos de responder a seis, né, gente? Olha aí, ó. Ai, meu Deus, sumiu. Vamos responder essa questão sete aí, gente. Tá vendo? Oi, tia. Como os animais mostrados... Tia. Oi, Isabela. O meu problema tá aqui, aí também tem minha irmã e meu avô. Aí eu estou falando, conversando dentro do... Aí não dá pra escutar muito não, tá? Tá ok. Então desliga-se. Isso. E aí, gente, olha aí, olha. Ao responder essa questão sete aí, gente, realizam a respiração... Os animais realizam a respiração da mesma maneira, gente? Pelo que vocês estão lendo aí nos parágrafos? Acho que sim. Acha? Não. Gente, os animais, eles têm diferentes tipos de respirar. Nós já acabamos de ver isso daí. A maneira como o animal respira, ou seja, obtém um gás oxigênio e elimina um gás carbônico, está relacionado às características do corpo do animal e o local onde ele vive. Então depende de cada ambiente que ele vive, né? Para ele ter um determinado tipo de respiração. E é sobre tudo isso aí que a gente vai estudar a partir de agora, na página 232. Tá? Maria Eduarda Dias, lê para a tia o primeiro quadradinho aí dessa página. Aqui? Sim. Essa aqui. Aonde, tia? Esse aqui, na página 232, aqui. Tá bom. Alguns animais, como besouro, formiga e abelha, mosca e borbolina, realizam respiração frangueal. No corpo desses animais existe um sistema de tubos as tranqueais. E as tranqueias. Estão vendo, gente? É esse desenho aí do lado. Tá? Esse desenho aí do lado. Olha, através desse... O que eles têm dentro deles, essa traqueia, que eles conseguem fazer a respiração. Continua, Maria Eduarda. As tranqueias que apresentam pequenos orifícios que se abrem para esses corpos do animal. O porão de o ar atmosférico entra no interior do corpo do animal. O oxigênio é absorvido... Peraí, peraí. Ah, tá. Você não tá vendo os pontos finais? Tá indo direto? Dá uma respirada. Respira fundo. Vamos lá. No interior... O gás carbônico passa pelo fato do sangue para as tranqueias. O gás oxigênio é absorvido pelo sangue. Fala agora o gás carbônico. O gás carbônico passa do sangue para as tranqueias, sendo eliminado para o ambiente. Então, essas setinhas aí azul e vermelho explicam o que a Maria Eduarda acabou de ler. Ó, a setinha azul tá dizendo que o gás oxigênio é absorvido pelo sangue, né? E essa setinha vermelha tá dizendo, ó, que o gás carbônico passa do sangue para as tranqueias, sendo eliminado, tá vendo? Tá indo lá pra fora, tá vendo? A seta pra fora. Tá sendo eliminado para o ambiente, tá? Daniel, lê pra tia esse aqui agora, Daniel. Tá. Tá. A maioria dos peixes realiza a respiração tranqueal nesse tipo de respiração. A água entra pela boca e passa por estruturas chamadas branquias. Branquias. Branquias onde o gás oxigênio é absorvido pelo sangue e transportado pelo corpo do animal. Por meio das tranquias, o gás carbônico presente no sangue é eliminado na água. Tá vendo, gente? Tem até um desenhozinho aí explicando todo esse processo da respiração branquial, tá vendo? Que a água entra pela boca e passa por estruturas, né? E aí chamadas branquias, tá vendo? Onde o gás oxigênio tá sendo absorvido, tá? Pelo sangue. E transportado pelo corpo do animal. Tá vendo, gente? Ó o peixinho aqui explicando todo esse processo da respiração aí, ó. Lê pra tia aqui agora. Kiara. Aqui onde a tia botou, olha. Tá vendo a setinha aqui? Sim, alguns animais que trabalham todos os patos ou cavalo realizam a respiração de pulmonas nesse tipo de respiração ao ar. Entre nós pulmões, duram a respiração de interior, nos pulmões e gás. Passa para o sangue. Passa para o sangue. Passa para o sangue de onde é distribuído as demais celulares. Célula do corpo. Do corpo, olha o ponto final aí. Respira, agora começa a próxima frase. Tia, que página? Do corpo. 232. Conico presente no sangue elimina para o ambiente pelos pulmões durante a expiração. E isso aí, gente, está falando sobre a respiração pulmonar, né? Que o ar entra nos pulmões durante a inspiração, né? E no interior desses pulmões, o gás oxigênio passa para o sangue, que aí distribui para as demais células do corpo. Está vendo como é que é feito aqui? Está tudo explicando aqui, ó. Vaso sanguíneo e o revestimento do corpo. E aí, meu amigo, deixa a tia ver aqui. João Gabriel, lê para ti esse último quadrinho, por favor. Tá. Alguns animais como as minhocas... Devagar, não tenha pressa. Alguns animais como as minhocas, são guensugas, realizam a respiração cutânea. Nesse tipo de respiração, o gás oxigênio é absorvido do ambiente por meio do revestimento do corpo, passando para o sangue o gás carbônico. Presente no sangue é eliminado para o ambiente pela superfície do corpo. Isso, gente. A respiração cutânea é aquela que é a respiração dos animais, né? É absorvido pelo meio do revestimento do corpo, o revestimento que a gente estudou, né? Pela pele, né, gente? Olha aí o exemplo aí, tá vendo? Agora me dizem, gente, qual é o tipo de respiração nossa do ser humano? É, depois dessas que a gente estudou aí... Eu sei, Eduardo, eu sei. Pulmonar, muito bem. A gente respira, o ar entra pelos nossos pulmões, igualzinho tá te explicando ali na respiração pulmonar. Ok, galerinha? Oi. Oi. Quem tá perguntando que página? Isabela... Onde você tava, Isabela? Eu tava lendo pela tela, aí depois que eu fui perceber que eu não tava na mesma página do livro. Desculpa, gente, fui espirrar. É, página 233 agora, fazendo agora. Ô, tia, eu já fiz. Ô, tia, foi 300 ou 200? Ô, tia, coloca a agenda, por favor. Só um minutinho, Miguel. Duzentos e trinta e três. Ah, tá. Ô, tia. Ô, tia, é muito fácil. Tia. Deixa eu pegar a agenda. Tia. Oi. Eu já fiz. Já? Duzentos e trinta e três? Já. Vocês estão fazendo o dever na hora que a tia tá lendo o livro, não é isso? Porque não é possível. Acabei de passar 233, já acabaram. Vocês estão fazendo o dever antes da tia passar, não é isso? Vem, seu Dani. Vamos esperar os coleguinhas acabarem aí e botar a agenda lá no chat. Lembrando que assim que acabar a aula, a tia vai botar a revisão de português pra ser copiado, copiado com a letrinha no caderno de português. Aí, vocês vão copiar e vão responder, ok? Tá aproveitando que vocês estão fazendo essa página aí e vou fazer a chamada, ok? Aimee. Aimee tá aí? Ok. Ana Beatriz Maciel. Presente, tia. Ana Beatriz Dias. Presente. Andrei. Bota o que você acha, Gabi. Depois você pergunta. Presente. Bernardo. Você pode até imprimir o dever, Aimee. Porém, eu quero copiado no caderno, né? Bruna. Presente, tia. Caio. Presente. Daniel. Nada, meu amor. Presente, tia. Davi. Davi. Enzo. Fábio. Fábio tá aí? Fábio. Fábio tá aí? Ingrid. 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 Não é Ingrid, também não tá? Ingrid, você tá aí. Isabela de Araújo. Presente, tia. Oi, tia. Ok. Presente. Isabela Monteiro. Presente. João Gabriel. Presente. Vamos parar de botar mensagens no chat. Sabe que amanhã é sábado, não tem aula. Né, bonita? João Otávio. Ô, tia. Presente. João Vito. Presente. Tia, acabei a oportunidade do 5.3. Vamos corrigir já, já. Camille. Presente. Kevin. Kevin. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não. Kiara. Presente. Ô, tia. Oi. Eu não sei se acertei, mas eu tentei fazer. Claro, muito bem, Kiarinha. Luiz. Maria Eduarda Dias. Maria Eduarda do Nascimento. Presente. Maria Eduarda Souza. Presente. Maria Gabriela. Já me chamou, tia? Não. Agora sim, Miguel Cardoso. É. Miguel Fogageiro. Presente. Tia, você me chamou? Chamei e dei falta. Hum, eu não entendo. Mentira. Tia, viu que você caiu na hora que eu ia te chamar. Tá. Tá bom? Miguel Fogageiro. Presente. Pedro. Pedro. Pedro, cadê você, Pedro? Rafa, Rafaela. Presente. Roberta. Ok, Robertinha. Samuel. Presente. Tudo bem, Samuel? Sim. Tiagão. Beatriz. Será que eu vou te ver, Beatriz? Senão você manda de novo, Beatriz? Que bom, né? A tia ficou feliz. Eu até me empolguei. Vamos lá, galerinha. Tia, Tati. E aí? Tia, Tati. Oi, amor. Eu tô com muita dúvida. Muita dúvida? Muita, mas muita mesmo? Aonde, gente? Tem um tipo de pancária por do leão, né? É o quê? A Tiana tá te escutando. Tem o número um, que é... Escreva a letra C nos carnívoros. Sim. A data para os animais imbívoros, o O, onívoros, né? Isso. O leão. O leão? O leão? Adivinha. O leão, meu Deus. Aquele animal feroz. O que você acha que... Eu vou fazer a página 234. Ah, eu vou pedir já, já, depois da correção, dona Maria Eduarda. Tia. É carnívoro. Sim, carnívoro. O chimpanzé, eu não tô conseguindo fazer o chimpanzé. O chimpanzé, ele é carnívoro, mas por quê? Ele não é só carnívoro. Eu queria explicar de uma forma diferente. O carnívoro, ele come só carne. O chimpanzé também come carne. Só que ele não pode ser carnívoro porque ele também come planta. Então, eu tenho que ser o... O de quê? O lívoro. Sim, isso aí. Obrigada. Muito bem, eu queria explicar de uma forma e me enrolei nisso. Vamos lá, vamos corrigir essa página, gente? Olha que interessante. Oi. Pode falar. Ah, falou vamos, tia. Ah, tá. Então, tá. Então, vamos que vamos. Número 1, página 233. Escreva a letra C para os animais que forem aí carnívoros, tá, galera? Vamos colocar a letra H para os animais herbívoros. E o O para os animais onívoros. Gente, na dúvida, é só fazer uma pesquisa. Ou um livro, ou no Google, entendeu? Porque, claro, a gente não sabe de cabeça todos os animais onívoros, carnívoros, herbívoros, né? Tem animais que a gente desconhece, né? E não sabe a alimentação deles, né? E aí, a gente pode pesquisar, como falou aí. Não tem problema nenhum. Gente, leão. É o quê? Carnívoro. 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 Muito bem. Carnívoro. O que é, Zé? Onívoro. 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 Escutem um onívoro aí, onívoro. Quem falou assim, gente? Vamos lá. Vaca. Herbívoro. Onívoro. Erbívoro. Onívoro. Servívoro. Ser humano. Onívoro. 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 Venha. Rato. Onívoro. Onívoro. E aí? Lobo guará. Carne. Onívoro. O onívoro. Ele é onívoro. Ele come tanto outros animais Como ele come plantas O lobo já diz O lobo come plantas Também Eu pesquisei e apareceu O lobo é Unívoros Que ele come mais que os outros Oala Oala Erbívoros Erbívoros Oala é erbívoros 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 Tubarão, gente O que que houve, gente? Erbívoros Alguém falou Tia, dá licença Que dá licença? Como é que eu vou dar licença, gente? Aonde que eu vou dar licença? Eu não sei Ai, gente Meu olho tá ardei Vamos lá Ela disse que já volta Ah, tá bom Porco Unívoro Unívoro Erbívoro Unívoro Erbívoro Erbívoro Coelho erbívoro, gente Come lá As plantinhas Cobra 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 Cone tanto cenoura que ele fica bem rasinho Gente, olha só Cobra, carnívoro Galinha Sim, eu voltei Galinha Galinha Olívoro E tartaruga, gente Tartaruga Erbívoro Unívoro Ele come outros animais e come plantinhas também Oi, tia Oi É bom tentar? Porque agora eu tentei e acertei Isso Não, tia Eu nem sabia que o corpo era unívoro Viu? Ligue cada animal a descrição de como ele captura seu alimento A tia vai falar as frases que estão aqui Vocês vão me dizer o animalzinho, tá bom? Utiliza a camuflagem para se disfarçar no ambiente E lança a língua comprida e pegajosa para capturar insetos Camarulagem 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 Tá mostrando aí a língua deles, né, gente? Da língua deles aí? Então não tinha como errar essa, né? Isso daqui é a língua, tia? É, não é? Esse Eu nem já vi Vamos lá Com o seu bico Com o seu bico Com o seu bico comprido e língua longa Busca o néctar no interior das flores Beija a flor Beija a flor Beija a flor Que lindo Emite sons que o ajudam a localizar seu alimento no ambiente como nos mares Olfim 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 Olha, os golfinhos, galerinha Que fofuras, né? Então, agora a gente pode fazer a página 234 Agora sim Bom, na hora da atividade, vocês podem desligar o microfone, tá, João? Isso Me responde aí Alguém não fez agenda ainda? Eu já fiz Quem não fez? João vir Oi, tia Ah, eu sabia Por que eu lembrei de você, João? Eu não faço agenda na metade do vídeo Mas você já tá vendo aí a agenda, meu amor? Hein, João? Tá vendo a agenda no chat? Sim Ah, então tá bom, bonitão Maria Eduarda, a nascimento tá fazendo dever, Maria Eduarda? Tia, o que é a sangue e açúcar? Oi, tu me mandou mexer nesse tamanho preto, ó Tia, eu não entendi o número 3 Então, lembra, Kiara Que a gente falou sobre os tipos de respiração Na página 232? Sim Então, nós falamos sobre alguns... Peraí, gente Deixa eu te explicar Então, você vai ver lá os tipos de respiração E vai procurar eles aí dentro No diagrama E eu acho que aquela hora Acho que minha internet caiu Porque eu não tava ouvindo nada Então, você volta nas páginas aí Que a gente falou sobre a respiração dos animais Você vai procurar aí dentro do diagrama Vai circular E depois nessa linhazinha aí de baixo Você vai colocar o nome deles Obrigada, Ketá Nada, meu amor Se dever molezinha, molezinha, hein, gente? Oi, Tia, nessa linha Para o nome do animal Que tem a respiração Que circulou no diagrama Você vai circular os tipos Não é você vai circular o tipo de animal Você vai circular os tipos de respiração Que a gente estudou na página... Então, as palavrinhas que você circulou Você vai escrever aqui embaixo na linha Tá? Ô, Tia Diga, Miguelzito Qual é a página que tá Que a gente pintou os tipos de respiração? Ah, bonitão 232 Obrigada Pode voltar as páginas E procurar, hein, galerinha? Tia Tia, pode fazer a página 234? Seus coleguinhas já estão fazendo Nada Sim, eu coloco Sim, eu coloco Oi, Tia Oi, Tia Tudo bem, meu amor? Sim Você chegou agora? Já tinha vindo, né? Caiu a internet, não foi? Sim Tô na página 234 Tá Enzo, viu a agenda lá, Enzo? Ok Não, são quatro Os quatro estão aí Nós falamos sobre quatro tipos de respiração Oi, Tia Oi, Tia Oi, Bruninha A gente vai fazer a página 235? Não Aí não Não tem nada pra fazer Bonita essa imagem da página 235 Gostei Colorida Resumindo o que a gente estudou, né? João Miguel, 234 Tem que consultar a página 232, né? O objetivo é esse A gente voltar nas páginas que a gente leu Pra fazer o dever, né? Eu já entrei Oi, Tia Oi, Tia Oi Eu já terminei de fazer essa página Tá Fez agenda já, Bruninha? Eu já Ô, Tia Eu tava aqui procurando as palavras que a senhora disse Aí Eu sei que a gente já estudou sobre respeito Mas aqui tem Respeito Isso Nós temos aí mais cinco palavrinhas que não é o que a gente está pedindo Mas falam sobre virtudes, valores que a gente tem que ter, né, gente? Quais foram as outras cinco palavrinhas que vocês acharam aí? Não é pra circular É só pra dizer Honestidade O que mais? É respeito Respeito, honestidade Púmula Hã? Não, meu amorzinho Esses são os tipos de inspiração que você vai circular Aí Mas tem umas palavrinhas que apareceram aí que não são pra circular Quais são elas? Mó 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 Ok, João O que eu achei razão? Razão, isso mesmo Individa Honestidade Honestidade Amor Amor, muito bem O que? Oi Razão Razão, muito bem E aí, gente, quem ainda não acabou? Quem ainda não acabou? O dvzinho Eu tô acabando, tia Então desliga o microfone Por favor, dona Kiara O dv da página do livro Eu já acabei É, sobre o livro dele Beleza, então Eu já acabei, tia Vamos corrigir Vamos corrigir, então Todo mundo Tia, cadê? Vamos já Olha lá a nossa página aí 234 Vamos acompanhar a correção com a tia? Vamos Então vamos lá, galerinha A gente, nesse diagrama aí Tem que circular Olha aqui Circula Primeiro a gente tem que encontrar, né? E depois circular Os quatro tipos de respiração Primeiro, o que vocês acharam? O tia, eu achei Eu achei O tia, eu achei Tranquil Tranquil Pergunte a foto É o melhor Tranquil Tranquil Olha Tranquil Tranquil Cutânia 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 Tranquil Cutânia Tranquil Gente, devagarinho A gente tem que fazer devagarzinho Para fazer juntinho Bom, vou esperar então Tá? Bom, já botamos aí Traquial Cutânia Qual é o próximo? Eu quero fechar branquinha Cúmula Tranquil 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 E qual é o último? Pô-pô-pô-ná Pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô E aí vamos reescrever essas palavrinhas aqui na salinha, ó Traquial Olha Tchidevê, tá muito fácil Cúmula Polô Polô O pulmonar. Pulmonar. Pronto. Copiaram na linhazinha os nomes? Não era só procurar no diagrama, não. Era para copiar elas também. E na letra B, escreva os tipos de respiração identificados no diagrama. Esses que a gente identificou aqui em cima. Nos animais correspondentes a seguir. O sanguessuga, gente. Qual é o tipo de respiração? O sanguessuga. Putanil. Isso. A girafa. Qual é o tipo de respiração da girafa? Monar. 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 Igualzinho a nós, né, gente? O ar inspira para o pulmão, não é isso? Sim. E a borboleta? Franquial. 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 Gente, esses deveres estão muito fáceis, fáceis, hein? Ô, tia. Ô, tia. Eu nunca mais vou tirar zero para mim. Eu não posso. Eu não... Ô, tia. Não tem como eu tirar zero em ciência. Não tem como. Matéria fácil, fácil dessa. Tem matéria fácil. E eu tenho uma dinda que ela é professora de ciências. Ah, meu Deus. Aí, moleza. Moleza, molezinha. Quem tem a professora de ciências em casa, né? Eu sei. Galerinha, nossa aula vai terminar por aqui hoje mais cedo. Lembra que a tia falou que às vezes... Espera aí. Deixa eu não acabei, Bruninha. Espera aí. Lembra que a tia um dia falou que às vezes a nossa aula pode passar uns minutinhos como pode terminar antes, né? Então, quando passar uns minutinhos, a gente tem que ter paciência porque em algum dia a gente vai sair mais cedo, né? Porque o conteúdo passa, para a gente não parar o conteúdo na metade, né? E hoje, como o nosso conteúdo acabou, e hoje foi só a ciência, para vocês descansarem. A tia Tati vai liberar. Antes de liberar, lembrando que já, já, assim que eu fechar a sala, vou colocar o dvzinho de casa lá no grupo do Zap da turma, que é a nossa revisão de português, tá? Copiar para o caderno e responder, tá? E quem não fez a agenda, continua aí, que eu sei que tem gente que não fez, para fazer a agenda. Beijos, galerinha. Bom final de semana. Beijo, tia. Tia, eu não terminei o dever. Tia. Quem não tem o dever, fica na sala, Isabela. Tá bom. Tá? Tchau, meus amores. Tchau, Bia. Ô, tia, a caderninha anda. Acabou, João. Você vai me abandonar hoje cedo, João.